Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Games, então peguem seu café e bora jogar! Bom pessoal, o videogame já está ligado, eu já estou aqui com o meu café, então vamos voltar aqui triunfantemente com este canal, né? Talvez alguns de vocês saibam, talvez outros não, mas recentemente este canal sofreu um ataque, né? Infelizmente através de um download, conseguiram acesso às minhas contas do Google, né? E não sei porque decidiram hackear o canal, e aí transmitiram uma live, alguns de vocês até entraram em contato comigo, avisando sobre a live Eu já estava ciente, entrando em contato com o suporte do YouTube, né? E aí, né? Fiz o possível para recuperar, entrei em contato e eles conseguiram, conseguiram recuperar todos os vídeos, visualizações, comentários, tudo, né? E já muitos de vocês, muitos pediam para voltar com o canal, sentiam falta, né? Eu mesmo já estava sentindo muita falta, né? Então, falei, como o pessoal do YouTube foi muito legal, né? E vocês também já estavam com saudades de ver os vídeos do Café com Games E eu com saudades de gravar, de ver os comentários e querendo trazer todas as novidades dos games aí que eu consegui comprar, né? E tudo mais Eu falei, como agradecimento, eu, Leonardo Macedo, vou voltar E foi o que realmente eu decidi fazer, pessoal Eu estava tentando fazer com que essa minha nova placa de captura funcionasse, né? E consegui, consegui agora Foi inclusive agora mesmo que eu consegui, né? Quando eu consegui, eu nem acreditei e falei Vou agora mesmo gravar vídeo Então tá aí A primeira novidade é que eu comprei um Sega Saturno, pessoal São muitas novidades para contar, né? Aconteceu muita coisa desde que eu acabei parando com o canal Fiquei muito chateado com o desempenho do canal nos últimos tempos, né? E aí eu acabei decidindo parar, né? Até porque estava me tomando muito tempo as edições de vídeo, né? Então, mas estamos de volta aí, né? E é isso, pessoal Estou muito feliz, né? Agora vamos voltar firme e forte Espero que tenham gostado da nova vinheta do canal Essa vinheta já estava sendo preparada No especial de 4 anos do canal Que foi gravado no ano passado, né? E aí essa vinheta já estava preparada para os vídeos novos, né? Aí acabou que vocês nunca viram Mas tá aí agora para vocês A vinheta nova, né? A abertura também Eu decidi dar uma encurtada Algumas pessoas reclamavam Que eu falava muito, né? Então tá aí Café com Games de cara nova Imagem melhorada E com Cabo Scart A outra novidade, obviamente É que eu comprei Cabo Scart Para a maioria dos meus videogames, né? Alguns não tinha como gravar com o Cabo Scart, né? Então realmente eu decidi Que eu ia deixar eles na originalidade, né? Porque alguns iam ter que até furar o videogame, né? Mas tá aí Sega Saturno com Cabo Scart Esses pontilhados que vocês veem aí no vidro do carro Eles são porque o Sega Saturno tem uma certa dificuldade em fazer transparência, né? Isso no cabo de vídeo composto Acaba que vocês não conseguem ver Fica transparente, né? Mas no Cabo Scart Como a imagem dele é fantástica Então, né? Acaba vendo Mas eu até prefiro usar o Cabo Scart Porque a imagem fica muito mais bonita, né? Bom, basicamente é isso, né? Os videogames agora, que nem Eu usava cabo de vídeo composto em todos eles, né? Agora eu só uso no Master System, né? No Atari ainda é o cabo de antena No Sega Saturno é cabo Scart No 64 é cabo Scart No 64 eu só usei o cabo Scart Porque era só instalar um chip na placa, né? Então eu falei Não, isso aí não tem problema Não ia ter que furar o videogame nem nada, né? Aí o... O que mais? O Playstation 1 tá com o cabo Scart E o Playstation 2 agora eu uso o cabo de vídeo componente Eu não uso mais o de vídeo composto O de vídeo composto é aquele de 3 fios O componente é o de 5 fios Mas, como no primeiro vídeo do canal Que eu vim falar sobre o canal Se vocês não viram o primeiro vídeo do canal Deem uma olhada pra vocês verem como mudou as coisas, né? No primeiro vídeo do canal Eu falei que eu ia fazer um vídeo explicando sobre o canal Jogando alguma coisa Então eu decidi fazer da mesma forma Trazendo as novidades E falando sobre que nós vencemos o ataque, né? E também eu decidi gravar com a primeira caneca do canal Tá aqui, ó Foi a que eu gravei no primeiro vídeo Em 25 de maio de 2016 Mas tá aí, pessoal Eu espero que vocês gostem, né? Eu tô realmente Eu não tenho palavras pra expressar o quão feliz eu estou, né? Eu fiquei um pouco chateado com o desempenho do canal, né? As visualizações, comentários Caíram muito, né? Apesar que o número de inscritos vem aumentando bastante, né? Chegamos aos mil inscritos E... acho que mil e duzentos, não lembro agora E... Assim... Mas acabou me chateando um pouco Mas eu sempre gostei muito de fazer vídeo pra internet Sempre gostei da interação gostosa que a gente tem Que é essa troca de comentários, histórias, né? Às vezes vocês contam umas histórias aí nos comentários Eu acompanho bastante, né? Então é muito legal isso Então, sempre que vocês quiserem Comentem aí É sempre um prazer Eu leio todos os comentários, né? E... Isso me deixa bastante contente Porque... Quando eu criei o Café com Games Eu criei porque... Não sei se eu já falei pra vocês Mas... Quando eu era criança A gente jogava muito multiplayer de quatro jogadores lá em casa, né? Com o meu irmão e os primos, né? Mas a gente não tem nenhuma filmagem Nenhuma foto da gente jogando, né? Então o Café com Games foi criado justamente Pra ter uma recordação das jogatinas Eu sozinho, né? E... Das jogatinas com os amigos, né? É... O que mais? E também pra eu fazer essas amizades, assim, né? Porque a gente... Eu acabei fazendo amigos Aqui no YouTube, né? O pessoal é muito legal Às vezes me manda mensagem, né? Então... Realmente foi um bom negócio Mas é isso, pessoal Em breve nós vamos trazer mais vídeos Infelizmente por conta da pandemia Fica meio difícil fazer os multiplayer de quatro jogadores Mas... Estamos torcendo pra que em breve A gente possa fazer esses vídeos que a gente tanto gosta, né? Que é tanta zoeira e tudo mais, né? É... Inclusive minha vacina já está chegando, né? O tempo de tomar a vacina E espero que vocês também possam tomar a vacina Tomem a vacina, né? Porque... Assim a gente pode... Voltar as jogatinas, né? E tudo mais Mas eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você gostou muito Adiciona os seus favoritos E se você não quer perder mais nenhum vídeo do canal Inscreva-se, beleza? Então... Eu fui, hein? Eu fui, hein? E se você gostou do vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto